Olá, a presidenta Dilma Rousseff está a caminho do pavilhão de exposições do AEMB em São Paulo, onde é realizada a Olimpíada do Conhecimento. Lá está a repórter Carolina Monteiro, que tem os detalhes sobre a visita da presidenta. Carolina? Malu, para a gente entender um pouquinho o que a presidenta vai ver aqui nos estandes, são 450 toneladas de equipamentos, o que inclui mais de mil máquinas industriais que estão sendo usadas para a aplicação das provas da sétima Olimpíada do Conhecimento. O público esperado por aqui é de 250 mil pessoas durante os sete dias de prova. Lembrando que são 640 competidores da etapa nacional e 216 da etapa internacional. Eles buscam a melhor pontuação em 54 profissões, das quais 50 são da indústria e 4 dos setores de comércio e serviços, como cabeleireiro, cozinha, serviço em restaurante, técnico e enfermagem. Entre os alunos, 36 competem na modalidade de pessoas com deficiência. A presidenta Dilma Rousseff já está se dirigindo aqui para o local, onde ela vai realizar a visita desse, que é considerado um dos maiores eventos de educação profissional da América Latina. E para ter mais informações, basta acessar www.senaiolimpiadas.com.br. E quem quiser saber mais sobre o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo Federal, que também dá oportunidade para que as pessoas tenham acesso ao ensino técnico e profissionalizante, basta entrar no portal pronatec.mec.gov.br. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?